O paradeiro de um criminoso condenado por lavar um bilhão de reais para o primeiro comando da capital é um mistério. Bom, as autoridades não têm ideia se o homem conhecido como Tuta, do PCC, está vivo ou está morto. Esse é o homem que o Ministério Público de São Paulo diz ter movimentado e lavado um bilhão de reais em um ano a serviço do PCC. Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, é uma incógnita. No processo de lavagem de dinheiro que envolve ele e mais nove parentes, os promotores encontraram nove imóveis que juntos chegam a 3 milhões e 100 mil reais. Apartamentos encontrados na Grande São Paulo, litoral e interior do estado. A investigação identificou também uma distribuidora de bebidas ligadas a Marcos Roberto de Almeida. Com certeza esse patrimônio, ele construiu como, entre aspas, um representante comercial da facção criminosa, do lucro ou do salário que ele recebia vendendo droga do PCC, principalmente para outros países. O fruto, o seu ganho nessa sua função aí de representante comercial, ele construiu um patrimônio, entre aspas, próprio. Claro que sempre em nome de familiares, em nome de terceiras pessoas. Outra forma, segundo o Ministério Público, que Tuta usava para lavar dinheiro do crime, era por meio de um ônibus registrado em nome do sobrinho dele, Michael William de Farias Dantas. O ônibus presta serviço numa linha da Zona Sul de São Paulo para a empresa A2 Transportes. Os promotores do GAECO afirmam que a A2 tem ligação com o PCC e que Tuta é o verdadeiro dono do ônibus. As acusações de lavagem que recaem sobre Tuta atingem uma quantia bilionária. O GAECO afirma que Marcos Roberto de Almeida lavou um bilhão de reais entre 2018 e 2019 para o primeiro comando da capital. Com fotos em jatinhos, Tuta é apontado pelo Ministério Público e pela Justiça como uma pessoa importante dentro da facção criminosa. O Tuta é um ex-integrante da facção criminosa, um indivíduo, um criminoso que chegou a pontos de liderança muito próximo do Marcola e que acabou sendo expulso. A princípio achavam até que ele tinha sido vítima de homicídio. Hoje, essa morte não é confirmada e pior do que isso, acham que ele está em outro país, como na Bolívia, escondido como outros tantos, como a gente sabe, por exemplo, o André do Rap. Sintonia final da rua é um cargo dentro da organização criminosa. Uma pessoa que está fora da cadeia e é responsável por todos os aspectos relacionados ao tráfico de drogas para o primeiro comando da capital. Assim, Tuta é descrito pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Tanto uma possível expulsão de Tuta do PCC, quanto uma suposta ordem de assassinato do traficante pela própria facção, são informações dadas pelos promotores, mas que não constam em registros oficiais. Por enquanto, Tuta é um fantasma. Com condenação por tráfico à associação criminosa e, em 2024, por lavagem de dinheiro, o traficante sumiu em 2020. Nem mesmo quem o investiga sabe dizer se ele está vivo ou morto. O último trabalho registrado de Tuta foi no consulado de Moçambique, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele recebia 10 mil reais por mês do país africano para ser adido comercial no Brasil. Segundo o MP, isso garantia ao criminoso viagens de jatinho e acesso ilimitado a Moçambique, nação que aparece em primeiro lugar numa lista do Instituto de Governança da Basileia, que é uma ONG de controle da corrupção, como o país mais propício a se lavar dinheiro e financiar terrorismo no mundo. O grande desafio nas investigações e depois na ação penal é exatamente fazer o rastreio, fazer o caminho, é o que a gente chama processualmente de provar a cadeia de custódia. Da onde veio esse dinheiro e qual foi o caminho que esse dinheiro percorreu até, por exemplo, chegar num imóvel num bairro da Zona Leste avaliado em 5 milhões de reais. O processo dos apartamentos ainda não foi finalizado. A justiça decretou a prisão preventiva de Tuta, que segue foragido. O traficante foi condenado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e organização criminosa em fevereiro de 2024. Na argumentação à justiça, a defesa de Tuta questionou por que um homem que é acusado de lavar um bilhão de reais, compraria imóveis em valores tão baixos e colocaria em nome de parentes. Nós entramos em contato com os advogados de Marcos Roberto de Almeida Tuta e de Maiko Dantas, o sobrinho dele. Os advogados não retornaram nosso contato. A empresa de ônibus A2 também não respondeu. A empresa de ônibus A2 também não respondeu.